Você preenchia o vazio e aquecia o frio que o meu corpo sentia Fiz de tudo pra gravar, pra esse amor durar um milhão de dias Mas não deu seu adeus, me pôs nessa agonia Fiquei mal, não sou mais o mesmo que antes sorria Sem você, sou um homem perdido pelas madrugadas Sem você, posso entender que a vida não é nada Eu que tanto acreditei, fiz de tudo e sonhei um amor verdadeiro Toda noite eu te esperava, enquanto não chegava, era um desespero Você preenchia o vazio e aquecia o frio que o meu corpo sentia Fiz de tudo pra gravar, pra esse amor durar um milhão de dias Mas não deu seu adeus, me pôs nessa agonia Fiquei mal, não sou mais o mesmo que antes sorria Sem você, sou um homem perdido pelas madrugadas Sem você, posso entender que a vida não é nada Sem você, posso entender que a vida não é nada 10 horas e 53 minutos Estamos apresentando Expressão Itaburana A voz e gestos artistas de nossa cidade Beleza, pessoal Beleza, pessoal Acabamos de ouvir Josemir e Filhos Um Milhão de Dias, a composição de Josemir Deixa eu mandar uns abraços aqui Que não pode faltar de jeito nenhum Wanderlei Timote, lá de BH Geraldo Mesquita, na TV Cultura, de Itabira Kelly Carvalho, lá de São João del Rei Alana Patrícia, lá de BH Melina, lá no estado do Amazonas Humberto Barbosa, lá em Caeté Mauro Moura, tá lá em Cabo Verde Margarida, mãe da nossa entrevistada de hoje Nossa companheira Rosa Márcia E, ô Rosa, como eu havia dito A gente acabou de ouvir um outro colega nosso, né, digamos assim Colega de caneta Compositor Josemir E parece que agora ele tá fazendo um trabalho, né, Marçal? Com os filhos dele, que bacana Bacana isso, é aquela questão da hereditariedade Que a gente fala sempre Deve estar feliz da vida, né? É, com certeza Coisa que você tem que fazer, Luiz Bira tem que fazer Marçal o filho já faz A gente tá tentando Vamos chegar lá Então o Cocão vai começar, é hoje Ô Rosa, o que você achou disso aí, da parceria com os filhos? Eu queria parabenizar o Josemir, né? Eu achei muito bacana isso É aquilo que a gente já conversou e Marçal anteriormente, né? A gente realmente não pode estar fazendo com que os filhos nos acompanhem Mas, até então, desde que ele tenha um trabalho com os filhos Que isso é muito bacana Nós temos exemplos de vários aqui na cidade Até como o Marçal e o Marcelo E cada um dentro do seu estilo musical E o Josemir tá de parabéns Porque a partir do momento Que aquilo que a gente conversou Que a gente tá compondo, a gente tá fazendo também Renascer ainda mais a nossa identidade Que aí a gente tá colocando pra fora Expressando aquilo que é bacana Que tá dentro da gente Que a gente pode colocar Que não é só interpretar Nós podemos expor Dentro, musicalmente falando Tudo aquilo que pode sair de dentro da gente E isso é muito legal Parabéns, Josemir E seus filhos, né? Bacana isso O que que acontece Se você só vai dar continuidade A um trabalho, a uma arte Se perpetuar através dos nossos filhos Isso eu tô falando no sentido até global mesmo Acho que se você perde a referência cultural De um povo, de uma nação É porque talvez Porque você ficou introspectivo com você mesmo Não deixou que a coisa fluísse E caminhasse pra outra vertente Eu acho que o Josemir tá fazendo um papel importantíssimo Pra ele, pra família Por quê? Porque a gente não é eterno E ninguém pode prever o que vai acontecer amanhã Se o seu pai não passa pra você Os ensinamentos, a questão musical Hoje, provavelmente, você seria até frustrado Gente, por que que eu não aprendi com o meu pai alguma coisa? Então eu acho que ele tá fazendo um trabalho assim Bacana e importante Mesmo porque a arte depende disso Essa cadeia de acontecimentos artísticos via mundo afora Itabira tá aqui Mas acontece que essa ilhazinha É, você tem o termômetro aqui Do que acontece via de regra No mundo inteiro E que legal E o exemplo, né? Gonzaguinha, Gonzagão Jair Rodrigues e seus filhos O interessante é que Nós, compositor, nós podemos Nos tornarmos imortais Através da nossa obra Com certeza E que seja pelos filhos Que seja pelos amigos Pelos entusiastas, né? Bom, gente, vou dar um recado aqui A gente lançou no Facebook No Grupo Expressão Itabirana Uma campanha de doação De cimento Pra questão da construção da sede da Amita A gente tá batendo nessa tecla Porque o que que é a prioridade No início de uma obra? É cimento Ferragem e tal A gente tá lançando isso aí Eu gostaria Que vocês sugerissem também Outras ações que a gente pudesse fazer Precisamos de começar a sede da Amita Lá no Grupo Expressão Itabirana Tem a postagem que o Marçal colocou lá A campanha de doação de cimento Você pode procurar lá a postagem E, né, Marçal? Lá você pode chegar e falar Quanto você quer doar e tal E a gente deixa claro Que a gente vai fazer uma conta específica Pra esse projeto Porque a gente tem que começar A trabalhar essas ideias Que a ideia a priori É começar a nossa sede Mas no futuro a gente quer ter uma escola ali Uma escola de música Pra gente ensinar canto Ensinar dança Piano, teclado, etc Coisa que é pertinente à arte local E a gente começar com as pessoas Que às vezes não podem pagar Não tem famílias carentes Eu acho que a questão do social da Amita Tem que começar nesse sentido A gente está começando essa campanha A partir de... Parece dois dias que nós postamos isso lá E vai ter uma conta específica pra isso Prestação de conta direitinho, gente A gente precisa de fazer... A gente precisa de fazer...